Essa partida, pena que está chovendo, campo pesado, nem sempre o jogador técnico, aquele jogador com mais habilidade, ele acaba prevalecendo. A gente vê aí o Meruto Gonçalves puxando as duas equipes, é o árbitro da partida. A gente está vendo 24, duas temporadas na primeira divisão, é um árbitro razoável, os árbitros também que vem de uma pré-temporada na Espanha. A gente está aguardando aí com expectativa até um jogo com muitos brasileiros, né Luiz? E o brasileiro Carlos Alberto Silva, treinador deportivo, vive um momento, não diria difícil no deportivo, mas um momento delicado, porque ele afastou da equipe o jogador atacante francês, o Madar, o Madar num treinamento agrediu o Mauro Silva e o Carlos Alberto foi implacável, afastou o jogador da equipe, os jogadores do deportivo fizeram uma nota pedindo ao treinador que reconsiderasse a sua posição, ele não aceitou, então o grupo está um pouquinho assim chateado com o Carlos Alberto, principalmente os jogadores, os que não são brasileiros, os estrangeiros, né, porque o que se fala é que o Carlos Alberto acaba protegendo os jogadores brasileiros. Então, essa é uma partida até para o Carlos Alberto, o reencontro com a torcida, né, em La Corunha, a maneira até dele afastar, não digo esse início de crise, mas esses problemas. Agora, está aí o Vasco, uma equipe que vem bem, né, com jogadores excelentes, jogadores Edmundo e Evair, realmente a dupla está dando o que falar no Campeonato Brasileiro, Ramon também, um grande jogador, recentemente marcou um golaço no Clássico Carioca, e eu acredito que a equipe vai se dar muito bem nesses torneiros, e a gente está na guarda, Luiz, vamos ver como essas equipes saem, momentos diferentes, hein, o Vasco já com a competição em curso, e o Deportivo se preparando, o Deportivo que vem de uma derrota, no dia 7, né, agora, neste mês, perdeu, jogando em Sevilha, para o Sevilha, por 3x1, né, então, no primeiro grande teste na temporada, o Deportivo não foi bem, ao contrário do Vasco, que está vindo muito bem. São as emoções do torneio, Tereza Herrera, para você. Mauro Silva estava ali no centro do campo, veja ali o Mauro, ao lado do Edmundo, o Edmundo é o capitão do Vasco, Mauro Silva o capitão do Deportivo La Corunha, o Merruto Gonzalez faz o chamado TOS, para que nós tenhamos aí a escolha do lado do campo, da saída para o jogo que começa dentro de mais alguns instantes. Lembrando que o Deportivo La Corunha, portanto, foi campeão do Tereza Herrera, ele que é o anfitrião do Tereza Herrera, 55, 62, 64, 69, e 95 no jogo que você viu há pouco, aquela atuação maravilhosa do Bebeto. O Atlético de Madrid, que estreia amanhã, 56, 65, 73, 85 e 86. Tivemos o Vasco da Gama campeão em 57, e tivemos o PSV, que é o outro participante, em 1988. Os dirigentes dos quatro grandes clubes que participam do Tereza Herrera há pouco, você viu na tribuna de honra do Rio Azor, Jesus Rio e Rio, presidente do Deportivo La Corunha, também ali acompanhando o Augusto Lendoiro, enfim, não via ali o dirigente do Vasco da Gama, não deu para ver se é o Eurico que está chefiando a delegação do Vasco, o abraço do Luizão ali com o Edmundo, eles atuaram juntos pelo Palmeiras por um curto espaço de tempo, um retorno do Edmundo, olha o Rivaldo também, que fez parte daquele time, aí o goleiro camarones songou para você no detalhe. Que teve a melhor média, né, olha, a melhor média, o jogador que sofreu menos gols, teve a melhor defesa, o Deportivo La Corunha, e o Songo também se beneficiou disso na temporada passada, foi muito bem esse goleiro, que é um dos destaques da equipe, é um goleiro muito bom. Vamos então ao início da partida no estádio Riazor, em La Corunha, ao vivo para você. À esquerda, o Deportivo La Corunha, com seu tradicional uniforme nas cores azul e branca, e o Vasco da Gama à direita, e o técnico Carlos Alberto Silva. Elegantemente trajado, com a sua gravata, como manda o figurino da Espanha. E vamos então às emoções da 49ª edição do torneio Tereza Herreira para você. Estamos no 52º ano, mas na 49ª edição, em dois anos, 93 e 94, o torneio não aconteceu. Autoriza Meruto Gonzalez, bola rolando, está valendo, começa Deportivo La Corunha e Vasco da Gama. É a participação do futebol brasileiro no torneio Tereza Herreira, que você acompanha ao vivo pela ESPN Brasil. O Vasco foi campeão em 1957. Daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui o esforço, juntamente com o Trajano, com o Calçade, com o Paulo César Vasconcelos. Vamos rememorar o time do Vasco, que foi campeão em 1957, do torneio Tereza Herreira. O Vasco da Gama, que já foi três vezes também campeão do Ramon de Carranza. tem muita tradição na participação desses torneios de verão na Europa. Aí o trabalho do Vasco com o Edmundo, que é o capitão do time. A presença do Rivaldo. Luizão. Olha o Luizão, a chance do primeiro. A bola quicou, o campo da Aliso, ela escorregou, enganou a marcação do Galvão. E o Luizão quase saiu na cara do gol. Mesmo assim, o Mauro Galvão conseguiu atrapalhar um pouquinho. Você vai acompanhar, olha só. O Mauro ficou. Chegou o Moisés, que conseguiu atrapalhar. O Mauro Galvão ficou completamente na jogada. Primeira boa oportunidade do atacante Luizão, que joga com a 18. Aí o Rivaldo. Montou a jogada pelo meio, houve a falta em cima do Djalminha. Está jogando com a 5, você está vendo. Vamos com o Deportivo. Olha o capricho aí. E a bola saiu à direita do gol do Vasco da Gama, do goleiro Caetano, no chute do Rivaldo. Caetano, veja que o Deportivo lá, Coruinha, está sem o nome dos jogadores, as costas. E o Rivaldo chutando aí. Caetano está jogando, o Carlos Germano está sem contrato com o Vasco da Gama, desde antes da Copa América. Veja o Carlos Alberto Silva. E realmente a gente fica na expectativa do Carlos Germano, que vai começar jogando amanhã pela manhã, se acertar. Ou com o Vasco, ou com outro grande time. Até para voltar a jogar o seu futebol, né? Está jogando aí o time do Vasco. A bola para o Edmundo. Chegou bem o Naibê. Recuperação outra vez do time do Vasco. Passa e saiu completamente equivocado. Aí o Mauro Silva. Armando. No toque do Felipe, arremesso manual outra vez, o Luizão no detalhe. Aí o Carlos Alberto Silva. Contativa do Armando com o Luizão. Arremesso manual para o Vasco da Gama. Aí o Antônio Lopes, técnico do Vasco da Gama, no detalhe para você. Com aquele time do Vasco de 57. Com a colaboração do nosso Roberto Assas, jornalista do Jornal do Brasil. Está escrevendo, inclusive, um livro sobre o Campeonato Carioca, a história dos Campeonatos Estaduais do Rio. Obrigado ao Roberto Assas pela colaboração. Carlos Alberto, Dário Viana e Orlando. Ordunho, Walter Marciano, que jogou depois no Valencia. Laerte, Sabará, Livinho, Vavá e Pinga. E timaço do Vasco da Gama, hein? Alcários Alberto, Dário Viana e Orlando, Ordunho, Walter Marciano, Laerte, Sabará, Livinho, Vavá e Pinga. Valeu, Roberto Assas, pela lembrança. Vamos com o Vasco. Aí o Moisés. Mauro Galvão, veterano Mauro Galvão. Tentativo do César Prats, negociado pelo Real Madrid com o Vasco da Gama. Andou atuando pelo Real B. Veja aí o César Prats, acabou realmente usando o braço, cometendo a falta sobre o Naibê. Africano do Marrocos, sofre a falta, vai sair jogando o Deportivo La Coruña. É, o César Prats poderia ter continuado no Real B, o novo treinador do Real Madrid, Yupp Hanks, o alemão que assumiu o lugar com o Fábio Capello, está tentando recuperar o secretário, jogador português, está fazendo, promovendo a volta dele aos poucos, deve recuperar o jogador, está um pouquinho mais de confiança. E o César Prats, diante disso, viu que não teria oportunidades, aí tinha a proposta do Vasco da Gama, ficando no futebol brasileiro, ele acredita até estará mais próximo da seleção brasileira, ele que já teve algumas convocações pelo Zagato. A boa tentativa do Edmundo, veja a sombra do Pedrinho, aí apareceu bem o Hélder, vai jogando, para o Deportivo La Coruña, trabalhou pelo meio com o Donato, você revê a jogada na tentativa do Pedrinho, veja o Rivaldo, parece completamente recuperado o Rivaldo, que fez o seu primeiro treino apenas ontem, um treino por completo com bola, operação do Hélder, e o arremesso manual para o Vasco da Gama, são os primeiros 5 minutos de partida, Rivaldo e Mauro Galvão, é disputa de dois brasileiros, os primeiros 5 minutos e 40 de partida, torneio Terez Herrera, a quadragésima nona edição para você, amanhã as emoções continuam, Atlético de Madrid e PSV Aindhoven da Holanda, a narração do Paulo Soares, os comentários do Antero Greco, também 13h30 da tarde, já a partir das 3h15, o Abre o Jogo para você, e na quinta-feira as duas partidas, a decisão acontecerá também às 3h30 da tarde, e a disputa do terceiro lugar, a 1h30 da tarde, no horário brasileiro, Felipe, o Edmundo tentou preparar a jogada, mas não deu, voltou no César Prats, olha a tentativa do Prats, voltou na frente, o Naibê consegue tocar no carrinho, aí o César Prats com detalhe, o Vasco que vendeu o Pimentel para o Palmeiras, buscou o César Prats, outro garoto, olha o levantamento aí para o Evair Songô, Evair que é ótimo nas jogadas aéreas, Evair que no final de semana foi recebido, como um verdadeiro ídolo, na cidade de Bérgamo na Itália, na disputa do torneio Bortolotti, contra o Atalanta, e também contra o Padova, marcou os dois gols na vitória do Vasco da Gama, contra o Atalanta, os outros jogos empataram em 0x0, com isso o Vasco conquistou o título, está certo que no desempate nos pênaltis, o Vasco perdeu para o Padova, mas em compensação o Atalanta ganhou do Padova, como o Vasco foi o único a vencer uma partida, nos critérios de desempate acabou, levando, ficando com o título, correndo atrás de outro, a partir de hoje, desta vez na Espanha, aí o Nando, tentativa do Rivaldo, aí no Luizão, bola passou, Luizão aperta, Mauro Galvão, Luizão, Mauro Galvão, sobrou ainda com o Luizão, olha o cruzamento, a chance do primeiro, voltou para o Rivaldo, gol, do La Coruña, Rivaldo número 11, abre o placar no Riazor, na marca de 8 minutos de partida, um bate e rebate, a frente do gol do Caetano, a verdade é que a zaga do Vasco ficou assistindo, com o Mauro Galvão, com o Moisés, veja, primeiro, tirando o Moisés, já em cima da linha, e na volta o Rivaldo, a queima roupa, mantou a esquerda, para o fundo da rede, você está revendo, o Luizão acabou fazendo um cruzamento, no tiro cruzado, talvez a bola até não entrasse, o Moisés, por precaução, cortou, e o Rivaldo pegou a sobra, que você está vendo, e marca o primeiro gol, do torneio Tereza Herrera, edição de 97, para você, de novo, Rivaldo, 1 para o Deportivo, 0 para o Vasco da Gama, será que essa bola ia entrar? Pelo jeito, talvez, com maior probabilidade, de entrar, e o Moisés, por precaução, tirou, está certo, que o Felipe estava logo atrás dele, e o Deportivo, larga na frente, no torneio, Tereza Herrera, 1 a 0, Rivaldo Calçadi. Olha, você, Luiz, matou a charada, o Vasco, deu muito espaço, para o Deportivo, o Rivaldo, já tinha muito espaço, para tocar a bola, no meio de campo, os principais lançamentos, aí, para o Luizão, sempre objetivando, lá, os jovens da frente, saindo dos pés, do Rivaldo, e ele, com liberdade, para fazer isso, não só tinha liberdade, para lançar e tocar, como a chegada, do Rivaldo, não foi marcada, pelo Vasco, o Luizão cruzou, no rebote, Rivaldo, sozinho, no interior da área, mandou uma bomba, fez 1 a 0, o Vasco, deu moleza, para o Deportivo, o Vasco, que estava um pouquinho, mais recuado, tocando a bola, tentando pegar o Deportivo, aí, desprevenido, só que quem, acabou levando, foi o Vasco, viu, o Vasco, vai ter que sair um pouquinho, e tem jogadores, para isso, né, quem tem de mundo, Evair, não dá para ficar recuado. Aí, começa o Vasco da Gama, olha o trabalho do Val, participação do Noé B, correta, toque para o Rivaldo, como sempre ele, no Nando, Donato, tentou no Rivaldo, aí, tem um tapa com o pé direito, passou mal, sai jogando o Vasco da Gama, vamos acompanhar a saída, e a falta, cometida sobre, o jogador Ramon, do Vasco da Gama, está o Nando, lateral esquerdo, o Ramon bem leve, nada fácil, Pedrinho, tentativo do Moisés, vamos ver o Edmundo, o Naibet, tocou para o Rivaldo, aí o Deportivo, passe longo do Rivaldo, o Marari foi, esforçou-se, está o Marari no detalhe, para você, mas não deu, a bola saiu, é manual, favorecendo a equipe do Vasco da Gama, está aí Luiz, as principais jogadas, dos pés do Rivaldo, o Rivaldo tem muita liberdade, recua, conduz a bola no meio de campo, e se apresenta também, para concluir, por isso que é um jogador, que simplesmente, o Barcelona, estava atrás do Rivaldo, durante um bom tempo, na Espanha, escogitou da possibilidade, aí do Barcelona, levar o Rivaldo, para, até, amenizar a saída, do Ronaldinho, não seria para jogar, a mesma posição, não é a mesma função, mas é um grande jogador, que tem um cartaz enorme, na Espanha, nesse momento, para o Rivaldo. Tentativa do Pedrinho, para o Evair, aí o Armando, ela não chega no Diama, nem no Rivaldo, é impedido o Evair, veja o sorriso do Evair, vamos ver, olha, pela faixa, do corte da grama, a impressão, que o Evair não estava, com o sorriso do Evair, aí na dúvida, mas a marcação, pelo Meruto Gonçalves, do impedimento, no ataque do Vasco da Dama, que vai perdendo, por 1 a 0, Deportivo Lacorinha, vencendo o gol, de Rivaldo, a 8 minutos, do primeiro tempo, próximo domingo, 4 da tarde, para você, as emoções, do campeonato brasileiro, Palmeiras e Cruzeiro, que grande jogo, que toque do Djalminha, para o Nando, levantamento, Luizão, o Rivaldo nessa, olha o Rivaldo, o Luizão ficou na frente dele, eles se cumprimentam, o lance começou com o Djalminha, mais uma vez, olha só, quase, foi lá no cantinho, do Caetano, tentativo do Felipe, é o Manjarim desviando, e a bola sai, manual para o Vasco da Gama, vamos rever a jogada do Nando, não tem aí o toque de calcanhar, do Djalminha, e o Rivaldo cabeceando, Caetano foi, quase que ele chocou-se com a trave, olha o Edmundo, Songo, a volta, vamos ver, vai o Evair, de novo, o goleiro de Camarões, para fazer a defesa, uma bomba do Edmundo, esquenta o jogo para você, aí o Nando, vem o Mauro Galvão, virando o jogo à esquerda, não deu para o Felipe, e o Manjarim acabou tocando pela linha de lado, você está revendo a jogada, do chute do Edmundo, você vê que o Songo, defendeu para frente mesmo, e depois foi para fazer a defesa, em dois tempos, aí o César Prats, bom lance do Prats, Albert tentou por Edmundo, e a participação do Helder, é Luiz, é um torneio amistoso, mas já deu para perceber, que o Deportivo, lá Corunha, está jogando sério, Deportivo, como eu disse anteriormente, vem de uma derrota, para o Sevilha, o Sevilha que está na segunda divisão, isso, não é nada legal, o Deportivo, tem jogadores, aí para, não ter esse tipo de resultado, tem jogadores para apresentar o futebol melhor, e jogando em casa, eles estão marcando bem, estão lutando pela posse de bola, e encontram o Vasco, um tanto tranquilo, em relação a partida, o Vasco precisa ter uma pegadinha, um pouquinho mais forte, e alguns jogadores participarem mais. Olha o levantamento, a sobra para o Luizão, e o Mauro Galvão, preciso com ele, recuperação do Djalminha, com falta, no entendimento do Merruto Gonzalez, aí o Djalminha, jogando com a cinco, não é diferente, entrou solando o Djalminha, o Djalminha, que a gente está vendo, um pouquinho apagado no jogo, parece que o Djalminha, ainda não encontrou, o posicionamento ideal, a maneira como ele jogava no Palmeiras, ele aparecia muito mais, era a referência da equipe, para muitas jogadas, no Deportivo, essa referência, por enquanto, é o Rivaldo. César Prats, de novo, é o toque do Mauro Silva, apertou o Edmundo, sai jogando, o Naibé com o Mauro Silva, corrige o Mauro Galvão, no César Prats, tenta encontrar o toque de bola, o Vasco, aí o Valber, promoveu o Edmundo, partiu de esquerda, abusado o Edmundo, como sempre. É com as descidas do César Prats, melhor o Vasco, o Vasco precisa ocupar melhor, esses espaços, não só o César Prats, o Felipe também, se apoiar, ajuda, porque o Vasco, tenta muito pelo meio, e geralmente, tem Edmundo, e vai ir aguardando a bola, jogadores, preciso participar um pouquinho mais, ter a ajuda do Ramon também, que não vem fazendo uma boa partida, e é jogador que tem condição, de conduzir a bola, de fazer a bola chegar à frente. Então, estou vendo o Vasco, nesse momento, um pouquinho acomodado, enquanto o Deportivo, está lutando pela bola, jogando como se estivesse, num campeonato, com o campeonato em andamento. O Vasco, se melhorar um pouquinho, pegar um pouquinho mais forte, tem condição de empatar o jogo, aliás, muitas condições, o Deportivo tem uma boa defesa, foi a melhor defesa da temporada passada, mas, são grandes atacantes, os jogadores do Vasco, lá da frente, o Evair e o Edmundo. Aí o Edmundo no detalhe, Edmundo e o Evair, fizeram parte daquele time do Palmeiras, fantástico, né? Bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, 93 e 94. E de Jauminha, Reivaldo, Luizão, do time fantástico, do primeiro semestre, de 96, o ataque dos 100 gols, que perdeu só uma partida, para o Guarani em Campinas, no campeonato paulista. Mauro Silva, volta do César Prat, no Nando. Ficou sentido, Nando, continua chovendo, e na Corunha, chuva fina ao longo de todo o dia, a cidade de La Corunha. E o Nando, que faz uma ótima partida, Luiz, o Nando é um jogador de meio de campo. O Nando não é lateral, o lateral do Deportivo, jogou o campeonato passado, boa parte do campeonato, jogador francês, o Bonicel, jogador que, com a chegada do Carlos Alberto Silva, acabou sendo reconduzido a sua posição, e teve um excelente final do campeonato. Aí o trabalho tranquilo do Caetano. A mangana pelo torneio Tereza Herrera. Nesta quarta-feira, você vai acompanhar as emoções, de Atlético de Madrid, PSV, ainda na Holanda. Também às três e meia da tarde. Na quinta, uma e meia, a disputa do terceiro. E às três e meia da tarde, a disputa do título, da 49ª edição do torneio do troféu Tereza Herrera. O nome do torneio Tereza Herrera, é uma homenagem, a uma religiosa, a uma madre, da cidade de La Corunha, que na década de 40, ajudava os pobres em La Corunha, fazia campanhas, na cidade de La Corunha. Aí a instituição do torneio 46. Um dos mais tradicionais de todo o mundo. Você está vendo o Nasa. Revelação do Campeonato Carioca no primeiro semestre. Levado ao Vasco. Pegou o rival do mesmo por trás. E a falta que favorece o Deportivo La Corunha. Aí o Donato. Não dá para o Manjarim, não. Mauro Galvão. Vamos ver o Vasco da gama. Não é Vair. Valver tentou para o Edmundo. Naibé. Sobra do Djalminha. Conserta o Nasa. Veja o trabalho do Valver. Como volante, definitivamente no time do Vasco. É habilidoso, né? Abusa para cima do Mauro Silva. Aí começa com o Caetano. E aplausos do público. Olha a jogada do Valver que você viu no detalhe. E a falta sobre o Manjarim. acho que o Felipe chegou e realmente por trás fez a falta no Manjarim. E o lance anterior da disputa do Valver com o Mauro Silva. O Mauro ficou louco ali atrás do Valver que escondeu a bola dele. 29 para 30 anos. Talvez uma das últimas chances aí da carreira do Valver, né? Aí está o Rivaldo. E vem o Vasco. Chegamos a 20 minutos de partida no primeiro tempo. São imagens do estádio Riazora em La Corunha. 1 para o Deportivo. Gol de Rivaldo. 0 para o Vasco da Gama. Pelo torneio Tereza Herreira que você acompanha pela ESPN Brasil. E agora vai sair cartão. Já é a confirmação dos 20 minutos para o Mauro Silva. Chegou realmente pegando o Pedrinho. O Neruto Gonzalez mostrou o cartão amarelo. O Mauro Silva reclama o Donato também. E por essa jogada, né, Luiz? A gente tem a confirmação que o Deportivo não está aliviando, né? Está pegando pesado. Não foi a primeira. Aliás, foi a terceira jogada no meio de campo forte e pesada. E o árbitro aí premiou com o cartão amarelo merecidamente o Mauro Silva. Veja aí o goleiro Songo. E vamos com o Vasco para a cobrança de falta. O carequinha ali é o Hélder. Zagueiro português do Deportivo La Corunha. Vamos ver a sobra agora. Quase que sai o empate do Vasco da Gama. O tiro foi do Valber. O repórter da zaga quase o Vasco da Gama vai para empatar. De novo a cobrança para você. Você viu o corte do Hélder à volta do Valber. Próximo dia 30 de agosto começa o Campeonato Espanhol. Olha os tiros a gol. Campeonato Espanhol portanto no finalzinho do mês dia 30 de agosto. Ainda não temos o jogo definido. O domingo 31 com toda a rodada. E a ESPN Brasil mais uma vez vai mostrar o Campeonato Espanhol em todas as suas emoções para você. É o jogo a rodada sempre marcada toda ela para o domingo Luiz. Agora a abertura o principal jogo da abertura marcado para Real Madrid e Atlético de Madrid. É o jogo do sábado? Do sábado. O jogo que você vai ver ao vivo. Olha o Rivaldo. Assistência no Luizão. Tentou. Rivaldo dominou. Tentou virar o corpo e acabou perdendo. Na experiência Mauro Dalvão sai jogando para o time do Vasco da Gama. O Deportivo que estreia contra o Tenerife em Santa Cruz de Tenerife. Que páreo duro. Olha o Luizão de novo. Bom lance do Luizão. Pode tentar o sutil e o cruzamento agora. E o Moisés desliga escanteio para o time do Deportivo da Corunha. É o lance anterior do Rivaldo. A facilidade do Rivaldo. Olha o levantamento aí Rivaldo. A chance do segundo. Gol! do Deportivo. Mais uma vez Rivaldo. Como sempre um matador na área Rivaldo. 23 minutos de partida no primeiro tempo. O segundo do Deportivo Bola a Corunha. Mais uma vez Rivaldo. Agora de cabeça aproveitando o levantamento da direita. De novo a bola passa pelo Luizão que leva a marcação. E o Rivaldo fica sozinho o Moisés acompanhando a distância por outro ângulo para você. Que momento do Rivaldo. De novo é o segundo dele no jogo. Cruzamento da direita do Armando. Olha o Rivaldo só completando. 2 a 0 o calçado. Rivaldo que prova sua vocação de artilheiro. Ele que foi o quarto artilheiro jogador na lista dos artilheiros do Campeonato Espanhol. Campeonato Espanhol que teve o Ronaldo com 34 depois Alfonso 25 Sucker 24 Rivaldo e Raul com 21 Rivaldo que marcou 3 gols de falta gol de pênalti cabeça Luiz Lima com gol de todo jeito e está aí. Só que a defesa do Vasco simplesmente não subiu. A gente vai ver isso nos melhores momentos do intervalo. Preste atenção ninguém sai do chão. fica todo mundo assistindo o Rivaldo fazer o gol. Aí também o Rivaldo tem que cumprir a dele. O Vasco parece que não está muito afim de jogar esse torneio. É uma pena porque time o Vasco tem e vem de um bom momento no Campeonato Brasileiro e também na Europa. Precisa jogar um pouquinho mais forte a exemplo do que está fazendo o Deportivo. O Rivaldo que foi convocado desta vez pelo técnico Zagaro foi a primeira convocação dele após a participação na Olimpíada quando o Rivaldo saiu muito questionado pela sua participação na Olimpíada. Ele foi chamado só que com um problema no tendão acabou não se apresentando para a convocação. Recuperou-se e está jogando aí o Tereza Herrera. Ele não jogou a partida do dia 7 contra o Sevilho o Amistoso no contato que fizemos hoje com a cidade da Coruña. Ele treinou com bola ontem e o Carlos Alberto colocou o Rivaldo para jogar veja no que deu 2 a 0 2 de Rivaldo posse de bola meio a meio 50% do tempo para cada equipe. aí o Armando marcação a distância do Felipe para o Luizão disputa sobra do Pedrinho tentou um tapa pelo meio chegou corrigindo o Donato na ideia de novo no Rivaldo César Prats e a falta sobre o Rivaldo. Agora Luiz estatística é estatística 50% do Deportivo para aproveitar de uma maneira muito mais intensa do que os 50% de posse de bola do Vasco então o Deportivo aproveitou muito melhor e fez uma falta mais que o Vasco que você viu 10 contra 9 mas é um Deportivo melhor posicionado em campo e um Vasco com os atacantes muito distanciados do seu meio de campo. 10 faltas cometidas pelo Deportivo 9 cometidas pelo Vasco você viu olha a bola aí para o Luizão o Manjarim ele chegou dominando aí tentou buscar o Luizão não deu muito forte apenas o tiro de meta para Caetano chegamos a 26 minutos de partida aí o Luizão está falando alguma coisa ali com o Manjarim 2 a 0 para o Deportivo lá Coruña dois gols do Rivaldo amanhã Atlético de Madrid PSV em novo vem da Holanda a final na quinta 3 e meia da tarde e a disputa do terceiro na quinta 1 e meia da tarde os dois jogos a ESPN Brasil na quinta estará mostrando para você aí o Antônio Lopes está bravo pedindo marcação para a equipe realmente avançado o ataque do Vasco e outra falta Rivaldo está sendo caçado por todos os cantos isso que acontece com o Rivaldo nesse jogo com o Vasco é muito parecido com o que acontece no campeonato espanhol é sempre assim o Rivaldo principal jogador deportivo e sendo caçado pela equipe adversária porque é o homem que se prende bem a bola faz o lançamento tem a bola longa e é um homem para preocupar muita gente não é à toa que o Barça estava atrás dele e o Nasa tomou o cartão amarelo por esta falta e vem o Deportivo chega o Felipe veja a marcação do Manjarim não permitindo os espaços e aí o Ramon fiz um bom momento no Vasco o Ramon nos jogos do campeonato brasileiro o Vasco como um todo e aí a falta cometida pelo Helder de novo o Valder veja que o Helder pega realmente o Evair que faz a parede e protege a bola César Prats passou mal recuperou o Ramon Bijaminha Rivaldo Nando muito longa para o Luizão ele mesmo assim pressiona e acaba tocando em tiro de meta para o Vasco da Gama essa foi a impressão pertinho da bandeira mas tem a impressão que foi realmente pela linha de fundo a saída tiro de meta para o Caetano chegamos a 28 minutos Carlos Alberto Silva esse primeiro Carlos Alberto curioso ele foi na verdade para cumprir um contrato temporário e acabou ficando enquanto o Luiz recupra o Luizão e o Mauro Galvão aparece e sai jogando no contra-ataque do Vasco hoje é o Manjarim no detalhe e vem o Vasco negativa do Edmundo ele tentou o tapinha ali para o Ramon passou mal sai jogando novamente o Deportivo veja o Djalma Luizão devolução para ele costurou para a perna esquerda tentou bater para o gol estou sendo egoísta ela solta o Manjarim que fica com ela e faz o levantamento Luizão tentou o domínio havia o impedimento e o Rivaldo também estava lá mais à frente no levantamento do Manjarim é por esse ângulo fica claro que não havia o impedimento hoje em dia ser assistente não é nada fácil aliás nunca foi mas agora com a mesma linha com o advento de toda a tecnologia para a televisão fica muito complicado principalmente com a tecnologia Luiz é o pior posto dentro de campo de todos esses que estão aí todos é o pior domingo tem campeonato brasileiro pela ESPN Brasil às 4 horas da tarde Palmeiras e Cruzeiro no palestra olha o Vasco com o Evair e o Songo sai jogando o Mauro Silva o Deportivo mostrando toda a qualidade técnica do abrasileirado time do Deportivo na Corunha está o Mauro Galvão número 6 que apareceu o Mauro Silva que fez a jogada e que está com a bola são 5 jogadores brasileiros Luiz dentro de campo sendo que Mauro Silva pelo lado do Deportivo sendo que Mauro Silva e Donato já tem a cidadania espanhola então são considerados jogadores comunitários isso abre vaga para outros jogadores estrangeiros também que o Deportivo já está no limite vamos com o Vasco Felipe jogando na IB tentou botar na frente recuperação do Vasco e a falta Mararim reclama muito mas ele acabou realmente fazendo a falta veja agora como ele chega ali empurra e a falta é clara sobre o Pedrinho Mararim que é o jogador sempre constantemente convocado pelo Javier Clemente para a seleção espanhola 12 faltas do Deportivo 10 do Vasco que vem para o jogo vem para o ataque tentativa do Edmundo vamos ver Pedrinho tentou no Edmundo o toque do Donato e a bola vai saindo em manual está vendo aí o Helder marcando em cima o Evair o Som vai tranquilo porque pode defender com as mãos o Vezinho para trás foi com a cabeça do Donato de novo chegamos a 32 minutos de partida no primeiro tempo são imagens do estádio Riazor em La Corunha é a disputa da 40ª no edição do torneio Tereza Herrera o Vasco é o representante brasileiro amanhã Atlético de Madrid nesta quarta 13 e meia da tarde Atlético de Madrid PSV Aindhoven da Holanda a ESPN Brasil mostra ao vivo com o Paulo Soares e com o Antero Greco aí o Moisés o detalhe ilusão Valber César Prats com todo o Edmundo é bem grande sobra do Mauro Galvão e o Luizão tem um tipo de jogo a maneira dele de atuar no Deportivo muito parecida ao que ele fazia no Palmeiras abrindo para os lados na área puxando a marcação fazendo a jogada tocando para trás então ir jogando com o Djalminha Rivaldo Mauro Silva o próprio Donato ele não vai ter muita dificuldade de se adaptar não só a equipe como ao futebol espanhol agora já o Vasco tem problemas o Vasco precisa decidir o que ele quer da partida ele precisa se entregar mais jogar mais cobrar mais de Ramon de Pedrinho de Evair de Edmundo são os principais jogadores da equipe os jogadores que estão mais próximos da área mas não estão fazendo uma grande partida César Prats o tapa do Pedrinho na frente para o Prats olha só o Evair o cruzamento e o escanteio para o Vasco se chega no Evair era a chance para o Vasco diminuir veja como o Helder faz a antecipação precisa continua o Helder ali em cima do Evair aí o levantamento Songo repõe a bola rapidamente vamos ver chegou o Valber muita habilidade jogada no Pedrinho tentou para o Edmundo passa o Evair endovo no Pedrinho pode até experimentar acaba arrumando o arremesso manual aí o Mauro Silva tentativa com o Ramon e o Naibé chega tocando eu não sei se é impressão Calçaí mas parece que o uniforme do Deportivo está com as faixas mais estreitas o Deportivo mudou várias equipes mudaram aí os seus fornecedores hoje o Deportivo tem o uniforme a faixinha está mais estreita e mudou também a empresa que forneceu o Deportivo o Barcelona também vai apresentar o uniforme um pouquinho diferente para essa temporada vamos para o escanteio com o Vasco da Gama ela passa passa pelo Valber pelo Moisés sobrou com o Pedrinho não deu certo um, dois veja aí o Pedrinho a bola foi saindo pela linha de fundo aí o Mauro Galvão estava lá no ataque claro tentando na subida de escanteio vai sair jogando o Deportivo na Corunha 36 minutos de partida no primeiro tempo é o torneio Tereza Herrera posse de bola o Vasco aumentou um pouquinho 51 a 49 agora César Prats vamos ver com Evair Edmundo Maldo Silva encostou na marcação e a falta bom lance do Felipe o levantamento a chance do primeiro a sobra do Edmundo virou tentou bater para o gol e o Helder esperto cortou César Prats com o Rivaldo o Neiber acabou sofrendo a falta olha excelente a marcação do Mauro Silva no meio de campo Luiz boa parte desses problemas do Vasco são gerados aí pelo Mauro Silva que marca muito bem consegue segurar várias jogadas roubar as bolas e ligar o contra-ataque soltando a bola no pé do Rivaldo 37 minutos 2 a 0 na Corunha dois gols do Rivaldo aí o Armando vamos ver o Djalma Donato você viu a proteção o Rivaldo encostou ele recomeçou com o Neiber aí vai vai na marcação da saída de bola e o Deportivo de pé para pé bonito Rivaldo Djalma Mauro Silva Donato mas foi muito longo para o Armando veja o Felipe o Vasco que retorna para o Brasil na próxima sexta-feira à noite chega no sábado a moçada almoçar em casa e volta para a concentração domingo em São Januário jogo contra o Bragantino César Prats aí vem o levantamento para o Evair Donato e Evair vamos ver ele marcou a falta do Evair em cima do Donato é o fundo aí um sambinha também pudera na Espanha um dos times tem a camisa de um dos médios da Espanha mas o que tem de brasileiro em campo os dois técnicos são brasileiros Djalminha Donato Mauro Silva Luizão Vivaldo esses brasileiros do Deportivo tem o Conceição que na seleção não está atuando o Flávio Conceição que deve na volta ocupar o espaço aí do Donato na equipe do Deportivo La Coruña o Deportivo ainda tem o Martan jogador francês joga na meia deve ser o titular da equipe e emprestou o Renaldo para o Corinthians por 11 meses o Deportivo La Coruña outro brasileiro olha o Vasco toque do Edmundo no Felipe participação do Armando como sempre preciso tentou no Manjarim o Valber cortou 40 minutos 2 a 0 para o Deportivo aí o Edmundo tentou no Evair muito forte o tapa na esquerda o tiro de meta favorecendo o Deportivo La Coruña essa ligação do Deportivo com os brasileiros é tão forte Luiz que ainda quando emprestou o Renaldo ao Corinthians o Deportivo pediu ao Corinthians a prioridade na contratação de alguns jogadores como hoje o volante Silvinho que já não é mais lateral é volante o lateral esquerdo o André e o Deportivo passou a ser o Deportivo a ser hoje até um time grande deixou de ser um pequenininho na Espanha para ser uma equipe grande quando contratou o Bebeto e trouxe também o Mauro Silva aí o Deportivo entrou no mapa do futebol espanhol que era uma equipe que veio da segunda divisão e hoje é uma equipe respeitável é o Deportivo Lacoronha que nos títulos importantes ganhou uma Copa do Rei só só mas nada chegou perto de outras conquistas e ganhou uma Copa do Rei levando-se em consideração ligas e copas o Deportivo é o décimo sexto em jogos vitórias mas em conquistas ele seria na verdade o décimo você viu o Nasa mais uma vez trabalhando não é fácil marcar o Rivaldo apanha muito durante o jogo o Rivaldo em grande forma Nando para o levantamento vamos ver com o Luizão a sobra do Rivaldo que lance do Rivaldo ele tentou exagerar um pouco a sobra do Luizão ele aperta tenta ganhar Luizão a sobra falta não está valendo aparado o ataque o Djalminha foi para roubar o Djalminha ficou pedindo um pênalti na disputa de bola ele ergueu o braço entretanto a arbitragem acabou marcando uma falta do Djalminha e anulando aquele que seria o terceiro gol do Deportivo La Corunha mas o Rivaldo aprontou um salseiro ele entrou para lá para cá e na sobra quase o gol veja só o Rivaldo ganhou do Valber que corte que ele dá no Valber aí tenta passar entre os dois zagueiros de área aí você vê a sobra do Djalminha do Luizão o Djalminha apertou por trás foi para marcar mas entrou com uma força ali o Djalminha e a arbitragem optou por marcar a falta de ataque do Deportivo La Corunha o Djalminha 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 precisa encontrar um lugar onde o Djalminha possa produzir alguma coisa porque jogador com o talento do Djalminha não dá para ficar na sombra do Rivaldo e é o que está acontecendo com o Djalminha nesse jogo Vitale Deportivo olha o toque do Rivaldo na direita com o Naibé mas e aí o defensor não é muito do ramo no ataque acabou errando para completar a jogada ali lindo lance de novo com a participação do Rivaldo exatamente em cima do comentário que o Calçad estava fazendo impressionante como o Rivaldo comanda as ações ali né e o Marroquim no Naibé Luiz que é um excelente zagueiro é considerado um dos maiores zagueiros melhores zagueiros do campeonato espanhol ele é um jogador que participa do jogador da seleção do Marrocos um país que não tem grande tradição mas olha ele é um nome de destaque no Deportivo Lacorinha que perdeu o Guzlavo de Uquique para o Valência e o de Uquique tem jogado muita bola e até se comenta como é que o Deportivo Lacorinha perdeu um jogador com essa qualidade de Uquique que hoje é companheiro do Romário que está dando o que falar na Espanha mal voltou o Romário um treino um jogo e já a expectativa em torno do Romário é muito grande Romário que marcou um golaço na semana passada 45 minutos do segundo tempo 0x0 Atlético de Madrid Valência o Romário resolveu fazer uma embaixada e mandou uma bomba para o gol um golaço em cima do goleiro Molina que deu a vitória ao Valência sobre o Atlético de Madrid o Atlético que gastou muito em contratações nessa temporada e o Romário que volta a Valência aí que tem Marcelinho Ariel Ortega tem muito jogador bom Valência finalzinho de partida chegamos a 45 minutos 2x0 para o Deportivo Lacorunha os dois gols marcados pelo Rivaldo o Vasco que já foi tricampeão do Ramon de Carranza que é outro torneio importante dos torneios de verão que acontecem na Espanha e na Europa tentativa do Evair jogada no Edmundo olha o Edmundo acabou perdendo o Armando sai jogando segundo contra-ataque agora Manjarim vai o Luzão vai o Rivaldo ele tentou no Rivaldo mas precisa o Nasa recupera para o Vasco de novo Evair nossa que lance especial hein Pedrinho saiu costurando todo mundo ali foram 3 chapéus seguidos bonito no finalzinho do primeiro tempo quando nesse instante Merruto Gonçalves apita está encerrado o primeiro tempo de 2 para o Deportivo La Corunha 2 de Rivaldo 0 para o Vasco mais uma vez o Paco no detalhe para você ele que entra portanto no segundo tempo sai exatamente o Naybé o Marroquino entra o Paco com a número 14 na equipe do Deportivo La Corunha vamos então para as emoções do segundo tempo está o Ramon ele que continua intermitente a chuva esse que está descendo esse que está descendo ali de um blazer mais escuro camisa escura também o presidente do Atlético de Madrid Jesus Hill Hill um homem muito polêmico mas está há mais de 10 anos no cargo e investiu verdadeiras fortunas nessa temporada autoriza Meruto González bola rolando está valendo começa o segundo tempo de 2 para o Deportivo La Corunha 0 para o Vasco da Gama no estádio Riazone La Corunha pelo Tereza Herrera ano passado o Botafogo foi o campeão do Tereza Herrera e na partida decisiva contra a Juventus o Botafogo teve que atuar com a camisa do Deportivo La Corunha jogou de meia cinza calção negro mas de camisas nas cores azul e branca porque ficava muito parecida com a camisa da Juventus eles não levaram a camisa número 2 e conquistaram o título o jogo foi para os pênaltis e o Botafogo acabou saindo como campeão do torneio Tereza Herrera o quinto brasileiro a conquistar o título juntando-se a Vasco Santos Fluminense e o São Paulo e a falta cometida em Nodonato veja o Antônio Lopes o técnico do Vasco da Gama sai jogando o Deportivo Mauro Silva aí o Armando chegou o Evair chegando o Vasco e o Mauro Silva realmente na hora de tomar a bola um senhor volante né aí o jogando recupera o Vasco da Gama na hora de passar complica-se um pouco aí o Mauê de Mundo jogada no Evair ele é brigoso nessa jogada hein quando ele leva para dentro ele costuma chutar lá para o gol e o Rivaldo chegou tocando em escanteio para o Vasco da Gama e é por isso que ele deve ter ao lado dele não o Donato mas o Flávio Conceição que aí sim um jogador que sabe sair jogando né Luiz o Donato também tem uma boa marcação mas na hora de entregar a bola fica devendo escanteios é o terceiro do Vasco apenas um para o Deportivo aí o Songo veja o Mauro Galvão para tentar o cabeceio marcado pelo Paco aí vem o levantamento vai o Songo e a sobra Manjarim sai jogando para o Deportivo de novo o Mauro Silva deu um chutão lá para frente não chegou no Djalminha aí o Nasa tentou para o Evair foi muito forte tranquilo o Songo de novo para fazer a defesa próximo domingo Palmeiras e Cruzeiro 4 da tarde campeonato brasileiro na ESPN Brasil tentativa do Nando Donato de novo no Nando e Jalminha para o Mauro Silva errou no passe de novo aí o Felipe tentou armar o contra-ataque olha a sobra no Paco Mauro Silva Elden Armando Helder Felipe antecipação foi boa para o Vasco de novo Mauro Silva Nando 2 a 0 Deportivo comecinho do segundo tempo para você nesta quarta o jogo entre Atlético de Madrid e PSV Aindoven pelo torneio Tereza Herrera às 3 e meia da tarde ao vivo para você para a razão do Paulo Soares e os comentários do Antero Greco aí o Djalminha não deu para ele manual para o Vasco outro arremesso para o Vasco da Gama temos alteração no Vasco da Gama Camisão número 13 Maricá daqui a pouco no time aí mexeu Antônio Lopes que tem atacantes no banco né Mauricinho Sorato tentativo do Deportivo Armando levantamento só para o Moisés voltou foi o Mauro parece Oldonato vamos ver Oldonato pegou de longe a bola subiu apenas o tiro de meta para o Vasco da Gama Sorato campeão estadual pelo Botafogo volta ao Vasco da Gama ele que fez o título o gol do título histórico de 89 do Vasco em cima do São Paulo no Murumbi passou pelo Palmeiras também né mais um jogador passou pelo Palmeiras alteração portanto no Vasco da Gama Maricá entrando no campo de jogo saindo lateral esquerdo Felipe e vem o Deportivo veja ali o Antônio Lopes Felipe chega no banco senta ao lado do Bebeto preparador físico e vem o Deportivo lindo toque do Djalminha no Rivaldo passou mal e o manual para o time do Vasco da Gama de qualquer forma dá para a gente ouvir aqui né está certo que eu estou com o fone fico com uma condição de áudio para sentir o ambiente melhor um pouco do que você que está em casa o público aplaudiu ali o toque do Djalma do próprio Rivaldo vamos com o Vasco bola não chega na esquerda no Pedrinho tem o Deportivo veja o Djalminha mostra a sua categoria que toque para o Luizão olha o Galvão a sobra do Luizão vai para a área Luizão tentou arrumar para o pé direito vai para o fundo Luizão travado pelo Moisés que acompanha a jogada veja aí no detalhe Luizão recupro Armando Mauro Silva encostou Ramon na marcação Manjarim devolução pelo meio Djalminha deixou no Donato aí no Djalma olha só o Djalma por cobertura e a bola vai pelo alto de qualquer forma valeu uma jogada com efeito o Djalminha Djalminha é uma das contratações mais caras da temporada aliás as três transações mais caras da história envolvem jogadores brasileiros agora evidentemente o Ronaldo o Sonny Anderson e o Juninho são os três jogadores o maior volume de dinheiro as contratações no momento do campeonato espanhol as mais caras primeiro o Anderson depois o Juninho olha a chance Manjarim gol do Deportivo La Corunha Manjarim número sete marca o terceiro penetrou pela meiga direita inapelável do jeito que ele gosta aí na saída do goleiro Caetano de pé direito o chute cruzado para o fundo da rede aí o toque mais uma vez do Rivaldo para o Djalma aí o Djalma de primeira ele ganha a jogada põe na frente no seu estilo e vai para marcar mais um olha só a disputa de bola com o Maricá ele bota na frente Moisés também o Mauro Galvão chegando depois na cobertura já não dava mais e ele manda para o fundo da rede sete minutos de partida no segundo tempo três a zero para o Deportivo La Corunha que vai se aproximando da decisão do Tereza Herrera na próxima quinta-feira às três e meia da tarde Calçad olha um belíssimo gol um belo toque do Djalma matou no peito deixou para o Manjarim Manjarim que era o companheiro do Luizão é o companheiro do Luizão lá na ataque Luizão e o Manjarim o Manjarim Luizão mais enfiado se movimentando melhor o Manjarim não teve um primeiro tempo no nível do Luizão apareceu bem agora melhorou também a participação do Djalminha um pouquinho a posição dele está mais definida o que não aconteceu no primeiro tempo como eu disse ele estava assim fazia a sombra do Rivaldo isso não tem nada a ver com um jogador como ele e o Vasco olha se tinha que correr atrás 2x0 agora 3x0 no início do segundo tempo 8 minutos fica muito complicado para o Vasco eu não estou vendo um Vasco muito diferente do primeiro tempo não o Vasco a participação dos jogadores está bastante deficiente não está legal não usa bem as laterais do campo o que faz bem o Deportivo a diferença está aí você pega o Deportivo claro além do Rivaldo que está jogando muito mas o Vasco tem uma saída o Deportivo tem uma saída de bola muito forte pelo lado esquerdo o Rivaldo vem buscar faz a jogada com o Nando quando o Rivaldo passa encosta o Donato e aí é Nando Donato Rivaldo e a bola o jogo todo do Deportivo flui muito bem pelo lado esquerdo do ataque do Deportivo já o Vasco tem deficiência centraliza demais as jogadas facilitando a marcação no Deportivo 3 a 0 portanto para o Deportivo La Corunha amanhã Atlético de Madrid PSV em Dove nesta quarta às 3h30 da tarde o vencedor vai para a decisão por enquanto contra o Deportivo La Corunha vem o Vasco e o Paco agora faz a cobertura apenas o tiro de meta olha o tapa que dá no Djal uma bola para o Manjarim ele ganha do Moisés e na chegada do Mauro Galvão manda para o fundo do gol para a alegria do Carlos Alberto Silva e não é para menos e aquele papel ali na mão do Carlos Alberto Silva sempre com papel na mão ele vai anotando desde o primeiro tempo para conversar com os jogadores no intervalo e também alterações dessas coisas aí o Vasco recebe o Evair pode fazer o primeiro tentou para o Valber mas para trás era o Nasa que encostava o Evair foi quase no fundo normalmente ele bate para o gol essa jogada o tapa do Edmundo para o Evair olha só ele tenta a jogada com o Nasa e não o Valber e o Helder toca pela linha de fundo talvez fosse mesmo a tentativa para o gol a melhor opção para o Evair aí vem o levantamento de novo na área agora sim o Valber apenas o tiro de meta para o Deportivo La Corunha veja o Paco aí chegamos a 10 minutos de partida no segundo tempo você está acompanhando ao vivo pela ESPN Brasil as emoções do torneio Tereza Herrera próximo domingo campeonato brasileiro 4 da tarde no Palestra Itália Palmeiras e Cruzeiro que grande jogo Cruzeiro que decide a Copa Libertadores da América contra o Sporting Cristal Palmeiras que é um dos líderes do campeonato nacional e você viu aí o Songo não conseguiu botar a bola fora da área que coisa o Songo agora sim só que colocou para fora que está meio desligado o goleiro Songo hoje porque vive um grande momento da sua carreira a bola não chega nem no Edmundo nem no Evair Paco evita a saída pela linha de fundo postou ali o Marikaki na verdade está mais pela direita César Prates foi lá para o outro lado com a mudança feita pelo técnico António Lopes aí o Mauro Silva na ponta da chuteira foi bonito Armando aí foi o Pedrinho ganhou para o Vasco veja o Pedrinho agora não passou pelo Armando sai jogando lateral do Deportivo Mauro Silva de novo no Armando Manjarin tentou para o Luizão César Prates bola volta no Luizão Helder Paco aí Luizão recuperação do Mauro Ramon tentou para o Evair não chegou Helder intercepta bem Armando de novo Mauro Silva um toque do Nando e o impedimento do Luizão no ataque do Deportivo La Corunha chegamos a 13 minutos e o Vasco tentando encontrar o seu jogo nesta partida em La Corunha aí perdendo por 3 a 0 Luiz só para completar a informação a gente estava dando antes do terceiro gol da equipe do Deportivo Anderson custou 21 milhões maior contratação dessa temporada depois Juninho 20 Cristian Vieri 18 veio da Juventus para o Atlético de Madrid Roberto Rios que saiu do Betis foi para o Atlético Bilbao 14 e o Djalminha custou 11 essas 5 maiores nessa temporada mas de repente pode acontecer mais aí o Edmundo faz assistência para o Maricá atenção a chance do primeiro Helder outro destaque do jogo português Helder jogando como central que é a posição que ele melhora e se adapta o Nasa tentou bater para o gol a sobra do Valber jogada no Pedrinho vem o cruzamento para o Evair aí o Donato desvia e a bola vai sair bem escanteio perde de novo a jogada do Edmundo veja como o Maricá sai na cara do gol ele tenta bater para trás também o Helder preciso evita o primeiro gol do Vasco da Gama César Prats e a sobra com o Donato sai jogando com o de Jauminha aí o tapa no Luizão aliás no Manjarim ele tenta com o Rivaldo o Luizão vai lá pelo meio veja o Rivaldo tentou fazer uma jogada de efeito para cima do Moisés que só esperou para dar o bote e tomar a bola e sair jogando para o Vasco o Rivaldo gosta dessas firulas adora ele é cheio dessas manias e tem muito jogador na Espanha que não pode ver o Rivaldo de tanto que levou bola entre as pernas de chaleira nesse campeonato Luiz e vem aí o Manjarim de novo olha o Luizão para a área a bola vai para trás chegou no Rivaldo Moisés encostou o Rivaldo de longe e a bola saiu completando o calçate o Rivaldo é a mania dele ele vai e faz ninguém fala nada porque geralmente ele passa tem jogador que cheguei a ver no campeonato a gente acompanhou aqui na ESPN ano passado que na mesma jogada ele colocou a bola entre as pernas do adversário duas vezes ele foi em direção na linha de fundo voltou encaixou outra e aí fez o cruzamento é o jeito do Rivaldo o Rivaldo que faz muito sucesso por lá por lá e por aqui também sai jogando mais uma vez o Armando recuperação do Pedrinho vamos acompanhá-lo vejo o Donato ali na marcação do Pedrinho César Prats olha o Edmundo vamos ver o Edmundo e a falta sobre o Edmundo cometida pelo Helder leva perigo o Vasco tem o Evair que é excepcional desse tipo de jogada não é muito na posição adequada o Evair gosta mais pertinho um pouco da área e você está revendo o lance e vamos com a cobrança de falta para o time do Vasco número de faltas cometidas 18 pelo Deportivo 15 pelo Vasco e o goleiro Songô olha lá o Rivaldo na barreira que é uma figura toda diferenciada Ramon e Evair desce mais para o Ramon nessa cobrança Ramon também bate bem o Nasa ficou um pouquinho mais à frente e o Ramon vai para a cobrança veja a concentração do Ramon o Evair gosta realmente mais pertinho um pouco vamos com o Ramon 3 a 0 Deportivo exagerou um pouco na força o Ramon e a bola saiu nesta quarta as emoções do torneio Tereza Herreira continuam para você assinante da ESPN Brasil você está revendo a cobrança de falta do Ramon 13 e meia da tarde desta quarta Atlético de Madrid PSV da Holanda faz um grande jogo do Tereza Herreira para você o Carlos Alberto teve Libertadores ele falava não eu prefiro prefiro jogar todo dia tudo bem aí você sai de férias está voltando Rivaldo quantos quilos acima do peso não estou abaixo do peso que nas férias eu não corro muito então não tenho a mesma fome Rivaldo é todo diferente é realmente especial Rivaldo chegando o Vasco sobra do Paco e vem o Vasco não chegou no Evair César Prats pode chutar o César bonito bola saiu à esquerda apenas o tiro de meta para o Deportivo La Corunha 18 minutos saiu César Prats que está do lado esquerdo nesse segundo tempo pelo menos mudou um pouco né Luiz o César Prats indo para o lado esquerdo ele tem aí a possibilidade de se movimentar mais e também é um jogador para o Deportivo que atua muito bem pelo seu lado por aquele lado também de se preocupar agora o Vasco continua com problemas continua lento o Vasco que está a gente vê que alguns jogadores estão tentando se forçar em mudar o que está acontecendo na partida mas no momento o Deportivo continua mandando no jogo com um contra-ataque muito forte e a gente viu aí uma substituição no Vasco da Gama aumentando o Mauricinho jogador de frente veterano Mauricinho né Luiz lá na frente no lugar do Pedrinho deve ter um pouquinho mais de velocidade até contundência pelo lado direito o Vasco da Gama e no Deportivo e no Deportivo La Coruña entrando Deus com a número 12 no lugar do Manjarim esse é um jogador lá das divisões de base do Deportivo La Coruña e é um atacante deve atuar ali próximo ao Luizão você está vendo o Deus que entrou a pouco no time do Deportivo La Coruña e o Mauricinho para dar um pouco mais de velocidade né José Luiz Deus Rodrigues o nome do Deus e o Manjarim parece sentir alguma coisa aí no banco né veja só alguma coisa ali no tornozelo me pareceu é a confirmação estamos chegando a 20 minutos de partida no segundo tempo e o Manjarim que você viu ali jogou 33 partidas na temporada passada e marcou apenas um gol não foi uma boa temporada no Manjarim apesar de ele ter a confiança do treinador da seleção espanhola o Javier Clemente e o Meruto Gonçalo está aí o Valder Pondera alguma coisa e vai sair jogando o time do Vasco da Gama é o torneio Tereza Herrera que a ESPN Brasil está mostrando Vasco e La Coruña abrindo o torneio nesta terça-feira dia 12 de agosto nesta quarta dia 13 13 e meia da tarde Atlético de Madrid enfrentando a equipe do PSV Eindhoven o Atlético de Madrid também já foi cinco vezes campeão do Tereza Herrera agora uma falta forte do Nando vai tomar cartãozinho amarelo Nando e o Deportivo e o Deportivo bate bate mesmo sem dó para eles é jogo de campeonato olha vou dizer para você esse jogo tem jogadas muito mais fortes nessa partida do que em muitos jogos do campeonato espanhol que a gente tem acompanhado acompanhou no ano passado até o pessoal está pegando firme vem o Vasco tentativa do Edmundo de novo tentou o chute para o gol Helder tocou nela e a falta de ataque cometida pelo Evair e realmente o Nando na jogada anterior exagerou lá para cima do Nasa e agora a falta para o Deportivo o La Coruña 21 minutos e 40 aí está o Nando que tomou o cartão amarelo no lance anterior e o Evair no alto agora usando o cotovelo com o Nando não está de brincadeira não e dá-lhe Rivaldo sobra do Donato Mauro Silva Nando de novo e outra vez a falta o Albert ficou com a bola reclamou um pouco os jogadores do Vasco acho que não gostaram da entrada do Nando no Nasa o Ramon que entrou nessa disputa e usou o cotovelo também aí Armando outra falta no jogo você está vendo o Armando no detalhe o Nasa deu o troco no lado errado 20 faltas no Deportivo 18 do Vasco são números parecidos com os números de partidas no Brasil agora está impedido Deus o Mauro Galvão mais atrás ali o Moisés também na jogada e o Deus realmente estava impedido aí os impedimentos 3 do Deportivo 4 do Vasco da Gama aí o Mauro Galvão e o Edivan vai entrar já já no Vasco da Gama aí saiu o Valber mais uma alteração feita pelo técnico Antônio Lopes número 14 o Edivan em lugar do Vasco em lugar do Valber no Vasco aí o Djalminha tentou para Deus pintou mais um nada certo acabou perdendo sai jogando o time do Vasco da Gama você viu o trabalho do Maricá que coisa recuperação outra vez do Lacorunha aí vem o levantamento Caetano e o Juiz marcou uma falta de ataque lá sobre o Caetano pareceu nada no lance qualquer forma Valdei de novo ah tá o Luizão parece ter empurrado ali o defensor do Vasco da Gama com o cotovelo Cesar Prats sai jogando para o Vasco da Gama 24 minutos Evair Helder encostou na marcação devolução para o Cesar Prats pintou o primeiro arrumou para Mauricinho só um gol Mauricinho tentou colocar poderia ter mandado o canhão para o gol olha só o toque do Cesar Prats e o Mauricinho perde na cara do gol e dá-lhe Deportivo Mauro Silva arrumou para Deus pintou mais um está impedido Luiz e está indo muito bem o Cesar Prats pelo outro lado eu já fiz fazer uma boa partida pelo lado direito agora pelo lado esquerdo entrando em diagonal ou pela linha de fundo muito bem e não estava impedido o jogador não estava impedido no momento do lançamento ele estava ali na mesma linha com a jogada normal o Vasco teve a maior chance o Vasco teve a maior chance dele no jogo inclusive e agora falta está aí o Donato veja o Mauro Silva capitão do time e vamos para a cobrança de falta está lá o Rivaldo veja aí a barreira feita pelo time do Vasco cinco jogadores cinco jogadores do Vasco da Gama Djalminha Rivaldo só fera para essa cobrança vai o Djalma mesmo aí está o Djalminha Mauro Silva ficou um pouquinho mais ali atrás confusão na barreira para a definição da jogada 26 minutos do segundo tempo 3 a 0 para o Deportivo aí vai o Djalminha aí para a bola o Djalma que perigo passou perto hein Caetano foi nem conseguiu tocar na cobrança do Djalminha você está vendo pelo outro ângulo veja o Mauricinho tentou o chute cruzado aí está o Songo de novo para fazer a defesa pode ser de bola o Deportivo agora vira o jogo acompanha o Armando Luizão aí o Luizão com vontade adiantou muito lutar louco para deixar o golzinho dele Luizão o que você está vendo aí no detalhe troca para o Armando Luizão está marcado apenas o tiro de meta para o time do Vasco da Gama e vai entrar Ramiz saindo o Helder o português grande atuação deu para sentir pelo aplauso para os dois o Ramiz está chegando Ramiz jogou no Sevilha na temporada passada e o Helder muito bem nessa partida o Helder que foi escalado fora de posição na temporada passada jogou muito no meio de campo mas é um jogador lento ele não pode ser aquele zagueiro que sai porque quando ele volta a volta é lenta e vem o Vasco levantamento para Songo que sai bem do gol como o central ali plantadão o homem da defesa o Helder foi muito bem nessa temporada muito bem nesse jogo porque na temporada passada coitado teve que jogar em tudo que foi posição de lateral meio de campo menos zagueiro de novo o Vasco Evair com César Prats toca o Evair seu curto recupera de novo o Deportivo aí Luizão volta para buscar o jogo Deus Nasa aí o Edmundo olha o Edmundo bom lance do Edmundo ainda com ele na área foi para o fundo tentativa de virar o corpo para cruzar e o escanteio para o Vasco da Gama aí está o Edmundo tentou a jogada individual agora o Edmundo você vê que o Ramiz acompanhou na primeira o Paco veio na segunda é o quinto escanteio do Vasco contra apenas um do Deportivo e as alterações vão acontecendo porque o Deportivo está treinando apenas 20 dias Luiz então é um time que está em plena pré-temporada e o pessoal começa a sentir também suas dores musculares precisa ir trocando jogadores é o que está fazendo o Carlos Alberto não dá para exigir muito do time não e está indo muito bem apesar disso o César na cobrança do escanteio Armando consegue despachar para o time do Deportivo tira completamente da área de novo César Prats apertou Rivaldo aí vem o Vasco veja a chance aí do primeiro do Vasco o Divan acabou tocando muito forte a frente e a bola saiu pela linha de fundo apenas o tiro de meta para o Camarone Songo que barrou o Colba o ano passado e o Colba foi negociado para o Kaiserslautern da Alemanha goleiro da República Tcheca no banco do Deportivo o Nuno um jogador português e deu muito problema todo mundo queria jogar no lugar do Songo ano passado o Cubo o Nuno e o Songo foi o principal goleiro o melhor goleiro da Liga Espanhola o menos vazado olha o Rivaldo tem o Deportivo tentou o levantamento olha a sobra que bomba de novo com o Donato é a segunda que ele pega no jogo vem de trás como um foguete de novo a jogada do Rivaldo para você o Nasa na marcação aí o Moisés desvia mesmo marcado desta vez o Donato conseguiu pegar no outro chute não tinha ninguém agora também a distância a marcação bem legal essa repetição pelo outro ângulo aí o Maru Silva Donato que marcou três gols na temporada passada deu assistência passes para cinco gols foi bem o Donato no quesito na assistência principal jogador da assistência foi o Martã com nove e depois o Donato com cinco o Rivaldo com todo esse futebol Rivaldo fez apenas quatro e vem o Deportivo de novo é uma falta o Moisés chegou na marcação de Deus cometendo a falta e agora e agora ele recebe a falta cometida pelo Armando levanta-se o Nasa veja que realmente o jogo está jogadas onde não há necessidade da falta em si está certo é um torneio de importância está todo mundo querendo acertar o Vasco está encontrando o seu time titular definitivamente para o Campeonato Brasileiro o Deportivo La Corunha tem aí 16, 17 bons jogadores para 11 vagas está todo mundo querendo ocupar o seu espaço a moçada acelerando hoje nas faltas até porque eu acho que parte disso se deve ao técnico brasileiro Carlos Alberto Silva que pressionou a equipe a fazer uma boa marcação a jogar com dedicação depois a derrota diante do Sevilla e vem de novo o Vasco não deu nada Songo saiu bem para fazer a defesa e amanhã vamos conhecer o outro finalista do Tereza Herrera Atlético de Madrid PSV a Eindhoven da Holanda às 3h30 da tarde para você já a partir das 3h15 a transmissão ao vivo nesta quarta dia 13 de agosto pela ESPN Brasil aí você vai jogando o Vasco com o Ramon tentou no Edmundo e houve a falta ali no círculo central Ramon e Edmundo estão ali e o juiz marcou a falta o Edmundo pede a bola aí está o Meruto Gonzales e o juiz do jogo na passagem o Mauro Silva fez a falta no Ramon Mauro Silva tomando do Mauricinho aí no Rivaldo deixadinha corrige o Galvão tentou para o Maricá e a bola tocada é manual para o Vasco da Gama vamos chegar a 34 minutos de partida no segundo tempo 3x0 para o Deportivo La Corunha dois gols do Rivaldo um gol do Manjarim os dois do Rivaldo no primeiro tempo do Manjarim neste segundo tempo aí está o César Prats encosta o Ramon ele não toca tentou assistência mais pelo comando com o Evair aí foi a vez do Ramiz Luizão de Jauninha Donato vira mal ele está unando neste domingo 4 horas da tarde campeonato brasileiro ao vivo para você Palmeiras e Cruzeiro direto do Palestra Itália o Rivaldo sofrendo mais uma falta mas ouve a vantagem o Exu de Jauninha e o toque no Luizão pode até buscar o gol diretamente mas ele perdeu na verdade a distância da bola para o chute aí quis raciocinar e acabou sendo desarmado o Luizão de novo não deu para o Edmundo Rivaldo Nando 35 do segundo tempo 3 a 0 para o Deportivo aí o Ramiz e é novo meio a meio aí na posse de bola Mauro Silva recuperação do Nando recuperação do Nando Paco é jogada no Armando vamos acompanhá-lo já está no ataque o Armando Luizão colocou na frente foi seguro e a falta e a falta vai sair cartão ainda cresceu para o Moisés aí está o Luizão foi o Mauro Galvão na jogada uma falta perigosa veja só de novo foi seguro realmente o Luizão claro e a arbitragem marcou a falta se está revendo por outro ângulo deveria até ir para o chute e o cartão amarela confirmação para o Mauro Galvão veja aí o Rivaldo e continua a festa do torcedor pelo jeito do Deportivo fica um cachecol tradicional que é na Europa nas cores do Deportivo veja a barreira do Vasco da Gama o Maurício vai lá para atormentar um pouco aí está o Rivaldo três gols de falta na temporada passada dos 21 que ele marcou aí vai o Rivaldo de novo para a cobrança posição é boa autorizado vem o Rivaldo para a cobrança e apenas o tiro de meta para o Vasco aos 37 minutos de partida no segundo tempo por outro ângulo na repetição para você a cobrança do Rivaldo saiu muito pelo alto subiu muito o Rivaldo é o outro que também gosta de cobrar de cobranças de faltas mais próximas um pouco e vamos ter alteração outra vez no time do Vasco da Gama vai sair o Evair com a número 9 acho que é o Fabrício que está entrando e o Fabrício com a número 15 no time do Vasco da Gama Nando cantor de Jaumim ali de calcanhar sai jogando Moisés com o Nasa Sábado Maricá e vem Vasco tentando diminuir nesse finalzinho antecipação do Paco Songo não quis saber de brincadeira não andou para o ataque e houve uma falta no círculo central está vendo aí o Luizão mais uma vez e o de Jaumim dois gols de rival num gol de Manjarim 3 a 0 para o Deportivo La Corunha sobre o Vasco da Gama é o torneio Tereza Herrera que você acompanha ao vivo pela ESPN Brasil e nesta quarta também às 13h30 da tarde Atlético de Madrid PSV tentativa você viu que o Maricá foi atingido estava ainda fora da área mas caiu dentro da área esta foi a impressão inicial e o juiz marca a falta que favorece a equipe e está expulso o Nando ele já tinha cartão está expulso duplo cartão amarelo e a expulsão pela falta forte que fez em cima do Maricá agiu bem agora o Meruto Gonzales veja que está completamente fora posicionamento em relação Gonzales tinha aplicado um cartão amarelo aos 21 minutos para o Nando aí fez outra falta merecedora de cartão amarelo a regra determina que ele seja retirado de campo expulso está correto o Vasco tem aí pela frente os 6, 7 minutos do jogo quem sabe isso possa ajudar o Vasco pelo menos a marcar um golzinho vamos para a cobrança de falta para o Vasco da Gama até o Moisés foi lá para a área quem sabe um golzinho do Vasco e o Rivaldo na primeira trave de novo ele mas já havia um impedimento no ataque do Vasco da Gama vamos chegar a 40 minutos de partida aí o Edmundo que hoje não conseguiu fazer uma boa participação não no estúdio havia um impedimento do Edmundo está certo que passivo o outro lado completamente outra vez o Deportivo com Deus Maricá com o Nasa o Edmundo estava ali já na linha da pequena área e a interpretação do árbitro deve ser a seguinte quer dizer estava interferindo ali na ação do goleiro portanto a presença não só em posição de impedimento mas aí configurava estava se aproveitando da situação portanto impedida seria a confirmação dos 40 minutos e meio de partida 3 a 0 para o Deportivo quinta-feira 3 e meia da tarde a final e o Vasco joga 1 e meia da tarde da próxima quinta também com transmissão ao vivo da ESPN Brasil especialmente para a torcida do Vasco da Gama na próxima quinta-feira esse dia 14 de agosto Vasco e o perdedor de Atlético de Madrid PSV Eindhoven fez o Djalminha passou o Paco ele conseguiu levar para a esquerda que lindo lance do Djalma emendou incrível não entrou a bola do Djalminha seria um golaço para coroar a grande atuação do Deportivo da Corunha mas todo individual do Djalminha passou pelo Mauro Galvão pelo César Prats escolheu o canto você vê com a queda de rendimento do Rivaldo que é normal o Rivaldo jogou muito bem primeiro tempo mas isso é início de temporada está na pré-temporada da equipe o Djalminha cresceu cresceu na segunda etapa agora a questão do posicionamento é até grave Carlos Alberto Silva precisa encontrar o melhor posicionamento para ele o Rivaldo um jogador canhoto Djalminha também utilizando o pé esquerdo mas jogando do lado direito tem alguma dificuldade e Djalminha vai aos poucos se adaptando a equipe aquilo que deseja o seu treinador e também que necessita o Deportivo Lacorunha o Rivaldo pode até jogar mais à frente ser o companheiro do Luizão que eu acredito que não faça o Carlos Alberto Silva o Rivaldo vindo de trás é muito mais perigoso você viu a pouco que dos chutes a gol os dois times acertaram três os três do Deportivo entraram e os três do Vasco não entraram 3 a 0 o placar do jogo o César Prat e o Luizão armando na cobrança do manual para o Deportivo Lacorunha estamos chegando a 43 minutos novo manual para o Deportivo aí está o Nasa aí a confirmação do tempo do jogo para você e vem o Deportivo hein aí o Armando Luizão e Deus para Luizão agora gol do Deportivo Luizão número 18 enfim sai o gol do centroavante brasileiro do Lacorunha aos 43 minutos de partida no segundo tempo Luizão é o quarto do Deportivo de novo para você jogada do Armando aí o passe preciso para o Luizão e chuta no cantinho esquerdo de Caetano por de trás do gol para a jogada do Armando cabeça erguida é um passe não é um cruzamento né e o Luizão chuta no cantinho direito do Caetano por outro ângulo pegou no contrapé o Caetano que está voltando o corpo para dentro e é o quarto gol hein Lacorunha inapelável para cima do Vasco goleando o time brasileiro 4 a 0 para o Deportivo e saiu o gol do Luizão em cima da hora calçada é para uma equipe que está treinando há menos de 3 semanas o Deportivo foi muito bem acredito que o Luizão saia muito bem no futebol espanhol é um jogador que sabe usar força jogador que também tem qualidades técnicas individualmente ele é um bom jogador então acredito que o Luizão vai se dar muito bem melhor do que o Reinaldo e olha a chance e olha a chance do gol do Vasco não entrou que coisa hein nós estamos revendo agora essa bola chegou no Armando num toque do Djalminha viu pelo ângulo inverso o gol do Luizão passe do Armando e na sequência o Mauricinho saiu ali na frente aí está o Mauricinho do Songo e acabou perdendo olha só por cobertura e o Songo apenas acompanhou a bola foi pela linha de fundo e o Atlético de Madrid Luiz que enfrenta o PSV e Dove que tome cuidado porque o PSV vem com uma boa campanha nessa pré-temporada enfrentando algumas equipes da Espanha ganhou do Betis por 3x1 ganhou do Salamanca por 1x0 e também ganhou do Saragossa por 1x0 nesses confrontos da pré-temporada o PSV vem bem e ganhando das equipes da Espanha aí o Luizão que marcou o quarto gol que coisa o Mauricinho merecia a bola fazer um golzinho de honra para o Vasco da Gama que portanto na quinta-feira 1h30 da tarde enfrenta um perdedor de Atlético de Madrid ou o PSV e o vencedor o Lacorunhas 3h30 da tarde os dois jogos com transmissão ao vivo aqui pela ESPN Brasil e houve um toque né o Edmundo levou com a mão esquerda agora ó tapinha com a esquerda tá bem claro pôs com a cabeça mas primeiro usou a mão esquerda e sai jogando o Deportivo 46 minutos Paulo Calçad uma vitória inquestionável né olha não tenho o que dizer não dá pra contestar a vitória do Deportivo Lacorunha foi muito bem eu esperava mais do Vasco da Gama confesso que fiquei um tanto decepcionado uma equipe que vinha bem no Campeonato Brasileiro viajou foi bem em gramados italianos e a gente aguardava mais pela qualidade dos seus jogadores vai você Luiz a gente já volta olha o Edmundo acabou perdendo perdendo mais uma vez e a saída do Mauro Silva que jogou muito bem então Luiz eu esperava mais do Vasco acreditava mais na equipe equipe que já vem né num ritmo bom tem jogadores aí que dispensam apresentações então me decepcionou e o Deportivo muito forte um Deportivo que viu esse jogo olha com como se estivesse disputando o campeonato na sua fase decisiva e o Vasco foi para um amistoso mesmo para um jogo tranquilo tocou a bola tentou tocar mas seria importante o Vasco se tivesse tido uma melhor jogado melhor nessa partida te conquistasse a vitória iria para uma final final de um torneio importante muito conceituado na Europa e a gente vê aí os dois o Helder e o Naibé os dois zagueiros titulares aguardando o final do jogo né Luiz então eu confesso que fiquei um tantinho decepcionado com o Vasco esperava um jogo melhor agora o Deportivo com os jogadores brasileiros foi muito bem Rivaldo provou que está aí a todo vapor né o Mauro Silva também jogou bem e o Deportivo tem um grande elenco um grupo sensacional que ainda tem muito a melhorar com o Luizão com o Djalminha para quem curte esse campeonato neste momento Merruto Gonçalves apita final de jogo no estádio Riazonen Lá Corunha time do Carlos Alberto Silva que você está vendo aí vence o Deportivo Lá Corunha vence o Vasco da Gama por 4 a 0 dois do Rivaldo um do Manjarim e um do Luizão na abertura do Tereza Herrera portanto